Esse próximo som se chama Dias Passados Vai sair em todas as plataformas dia 2 de dezembro A gente tá tocando aqui ao vivo pela primeira vez no show livre Vocês são especiais Sei que nada é pra sempre, não é fácil de ver A vida tem dessas, é difícil entender Quando tudo acontece, não pode mais voltar O tempo é ingrato quando já não há Dias passados, lembranças que guardei Memórias que fazem eu te reencontrar Obrigado por tudo, pelas coisas que sei Tua passagem fez agir e pensar Me fez agir e pensar Cadê você? Vou te encontrar, nada vai me parar Espero você Do outro lado vamos ficar E agora que percebe O valor que deveria dar As coisas que me pede Deixei pro outro dia Do nada, de repente Não sabemos esperar Queria ter aproveitado Quanto mais Saber dar Saber dar É um desafio Não deve ser Não deve ser Não deve ser Ninguém pode controlar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vou te encontrar Que a gente se sente muito bem Tocando mesmo Esse som pra todas aquelas pessoas Que a gente queria encontrar mais uma vez Todas aquelas pessoas que a gente queria dar mais um abraço Falar mais uma vezinha Alguma coisa que deixou Essa é pra todo mundo Essa é pra todo mundo que a gente tem alguma saudade Vamos que vamos, seu livro Não tem sete dias passados Que até você Do outro lado Espero você Vou te encontrar 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 Amém.